Quando eu solto que dá o pulso, a mesma coisa vai ocorrer aqui se a gente ficar fechando e abrindo. Esse circuito que foi visto no início do vídeo, ele tem a função de fornecer uma tensão de saída maior que a tensão de entrada. Ele amplifica a tensão. É conhecido como conversor boost ou step-up. É um circuito bastante simples, não é novidade. Nesse circuito nós vamos pegar uma bateria de 3,7 volts e vamos amplificar essa tensão para 12 volts. Para a gente alimentar essa fita de LED aqui, que é 12 volts. Se você está iniciando na eletrônica, na elétrica, é um amador ou simplesmente gosta de ver como que funciona o circuito, continue no vídeo. Eu sou o Roberto e esse é o canal Eletroamadorismo. É um canal de elétrica e eletrônica para amadores. Antes da gente montar o circuito, vamos entender como que funciona. Temos aqui o diagrama, bastante simples, com pouco componente. A gente observa que tem aqui um indutor com dois enrolamentos no mesmo núcleo. O resistor R1, que serve para polarizar e limitar a corrente de base do transistor, que é o TIP41. Tem aqui um diodo retificador, um zener e um capacitor. Agora, vamos entender o funcionamento do circuito. Como que a gente coloca 3,7 volts e essa tensão eleva para 12 volts. No caso desse circuito aqui, a gente tem um indutor com dois enrolamentos, que é feito no núcleo de ferrite toroidal. São 40 voltas de fio 30 AWG com ponto central. Percebe aqui, que seria isso aqui. Então, aqui tem 20 voltas mais 20 e ligado um ponto central aqui, saindo duas pontas. Mas como que funciona esse circuito? Sabemos que corrente contínua não transforma. Se a gente ligar uma bateria aqui, corrente contínua, nesse transformador, não vai acontecer nada no secundário. É preciso que a gente oscila a tensão aqui na entrada para que gere uma tensão induzida no outro enrolamento, no caso aqui do secundário. Aqui não se trata de um transformador que tem um primário e um secundário, que eu posso oscilar uma tensão no secundário, que vai sair uma tensão maior no primário. Então, nesse caso aqui, observe que tem o positivo ligado em um lado dessa bobina, está vendo aqui, da L2, correto? E está ligado no mesmo lado da L1. Quando esse transistor oscila aqui, nesse ponto aqui, vai sair uma tensão. Uma tensão aqui pulsada. Se a gente pegar um indutor, igual esse aqui, é um transformador, mas está isolado aqui o secundário dele. Se a gente simplesmente alimentar aqui e segurar, não vai acontecer nada. Agora, se eu pulsar assim, no caso do nosso indutor não ter o secundário, vai ter uma tensão retornando por aqui. Vai ter um pulso de tensão nesse mesmo fio aqui. Quando eu coloco ele que eu tiro, dá um pulso de tensão aqui. Eu liguei as duas pontas do multímetro aqui, não vai acontecer nada, porque não tem tensão, não tem nada ali. Agora, vamos conectar a nossa bateria aqui. Vou conectar a bateria de um lado, no mesmo fio. Agora, aqui do outro lado, observa o ponteiro. Eu vou fechar a bobina, olha só, fechei na bateria, aconteceu nada. Quando eu soltar, olha o ponteiro. Quando eu fecho nada, quando eu solto que dá o pulso. Quando é interrompido. Percebe? A mesma coisa vai ocorrer aqui, se a gente ficar fechando e abrindo aqui no lugar do transistor. Vai ficar gerando o pulso para cá. Independente dessa bobina L1 aqui que está na base. Ela serve para quê? Somente para ficar fazendo essa oscilação aqui na base. Se eu eliminar essa bobina e o resistor e pegar esse ponto positivo e ficar oscilando aqui, a função é a mesma. De maneira que quando o transistor abre, que gera o pulso, ele gera um pulso de indução aqui. Que faz com que ele conduza de novo. E quando ele fecha, automaticamente vai matar a tensão. Porque ele precisa abrir para dar o segundo pulso. E vai ficar fazendo isso o tempo todo, de acordo com a frequência do transistor. E quem determina essa frequência é exatamente esse L1 junto com o transistor. Portanto, a gente colocar 60 espiras aqui e 60 aqui. E colocar aqui um potenciômetro de 22K. A gente consegue, com 3.7 volts, consegue ter uma saída de 24 volts aqui, ajustável através desse potenciômetro. Agora, vamos fazer a montagem do circuito. Tem aqui o chip 41, certo? Resultor de 1K na base dele. Aqui tem o indutor com dois enrolamentos de 20 espiras, 30WG, unido aqui no ponto central. Eu vou soldar dois fiozinhos aqui para ficar mais fácil fazer a ligação. Aqui no desenho está dizendo que o resistor de 1K entrou na base, está vendo? E um lado ali da espira, do enrolamento, está entrando aqui no resistor. Vamos ligar um desse lado aqui. Aí está dizendo que o outro lado do enrolamento está ligado no coletor do transistor. Ligado no coletor. Aí está dizendo que o diodo está saindo do coletor, está vendo? Com o lado positivo no coletor, o diodo retificador. Aqui está dizendo que o diodo zener, o negativo, está junto com o negativo do retificador. Correto? Dá para perceber aqui. E aqui vai o capacitor. Capacitor 1.000uF de 16V. Agora está dizendo que a bateria entra no ponto central do indutor e o negativo vai lá no emissor. Aí, circuitinho aqui. Vamos ligar aqui. 12V, 13.3V. 13V. Na bateria direto, 4V. Só para confirmar que essa bobina que está na base só serve para fazer a oscilação. Eu desliguei da base aqui. Não tem nada na base. É igual eu vou dar pulso só com o positivo. Com essa bobina desligada. Então, observa. Observa lá. Olha a tensão subindo. 7V, 8V, 9V, 10V e 11V. Parou no 11V. Agora, vamos ligar a fita de LED. Observa que funcionou. Aqui na saída. Essa fita não acende com 3.7V. Correto? Não vai acender. Dá para perceber. Não acende. É esse aí o circuito. Se gostaram, deixem nos comentários. Se não gostaram, critiquem também que tudo é válido. Obrigado por ter assistido. Abraço a todos. Obrigado por ter assistido.